Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor X2, então bora pro vídeo. O Armor X2 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 8.1. Vale lembrar que esse smartphone é uma versão mais barata da linha Armor. A Ulefone tem bastante êxito na sua linha de celulares de resistência, que é a linha Armor. Recentemente coloquei o vídeo aqui do Ulefone Armor 6. Então ela decide fazer essa série X, já tem o Armor X, esse é o X2, que é uma versão muito mais barata do que a linha Armor. Mas bem, o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. O que é que nós temos na tela desse dispositivo? Bem, um display de 5.5 polegadas de resolução 1440x720, uma tecnologia IPS, proteção Goldilocks 3 e o PPI 293. Seu processador é o MT6580 fabricado pela MediaTek, que conta com 4 núcleos 4 de 1.3 GHz e a GPU Mali 400 MP2. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas sabemos que ele possui 8 megapixels e uma auxiliar de 5 na traseira e uma frontal de 5 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em até 720p. Bem, nós temos 2 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 533 MHz, memória interna 16 GB expansível até 128 por meio de cartão microSD. Sua conectividade é composta por uma baia híbrida ou você coloca 2 chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, ele possui o recurso de NFC, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui um sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro biométrico. Ele possui uma bateria de 5.500 mAh fabricada pelo Elefone com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, policarbonato e termoplástico, autorante na parte lateral do dispositivo, disponível nas cores cinza e rosê, um peso de 256 gramas e a proteção IP68 que atesta que o smartphone é a prova d'água e poeira. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos R$400,00 com o link na descrição e também no primeiro comentário, junto com botões exclusivos para você aqui do canal. Bem, seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, sua proteção. Possui proteção na tela, o que geralmente smartphones baratos não possuem. Glória Glass 3, um pouco antiguinha, mas está aí. Além do mais, o corpo dele é totalmente feito em policarbonato e termoplástico. Seu custo-benefício, bem, você pode achar que o processador é meio fraco, mas convenhamos, são R$400,00 num celular de resistência, então é para um nicho específico. Eu poderia sim te recomendar celulares de R$400,00, um pouco antigos, admito, mas que tem um custo-benefício, digamos, em desempenho muito melhor. A sua bateria, com 5.500 mAh, com um processador tão econômico que vai durar o dia inteiro tranquilamente. Reconhecimento facial, para quem gosta dessa facilidade, desse modo de desbloquear a tela, muito bem-vindo, tem o Nolefone Armor X2. Eu praticamente não me importo muito com isso, mas está aí, quem quiser usar, está disponível. E por último, para quem procura um celular com NFC, não tem muitas aplicações aqui ainda no Brasil, mas relaxe, logo teremos mais utilidade para a NFC, que é um sistema que permite você ler e gravar cartões e usar o seu celular como se fosse um cartão. Seu único conto é armazenamento, então se você quiser usar dois chips num smartphone, talvez você precise avaliar o Nolefone Armor X2, já que você vai ter que abrir mão de um chip para usar um cartão microSD, e 16GB já fica meio apertado para você usar sem cartão microSD. Mas bem, quem decide é você. Você compraria o Nolefone Armor X2? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Nolefone Armor X2, deixe aquele like, se inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom de desconto e tiro as dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.